Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Mais um unboxing aqui do iPhone 8 Plus 256GB Pra vocês saberem como é que eu compro esses iPhones, como é que eu tenho o iPhone mais moderno Vou deixar aqui o link de como é que eu faço, qual é a dica que eu dou pra vocês pra conseguirem a última versão do iPhone Então vamos lá fazer o unboxing do iPhone épico aqui Dessa vez eu peguei o branco, tá galera? Tava enjoado do preto, então vamos lá Até o plástico aqui já tá pronto pra fazer esse unboxing, ó E outra, tá sendo filmado em 4K 60fps pelo iPhone 8 Plus do meu irmão, então olhem a qualidade da imagem Sinistra, que a gente já fez os testes antes de começar o vídeo Pro cima aqui, Rafael Aqui é o manual de instrução com adesivo, vocês já sabem disso E aqui é o meu precioso iPhone É o silver, né? O prata Olha como é lindo Agora eu vou... Antes de mostrar o iPhone, eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro da caixa Então, de sempre Os earpods O adaptador de lightning pra cabo de fone normal Um cabo lightning E o adaptador no estilo americano Espero que dê pra vocês verem bem a cor do meu iPhone novo Porque a gente tá com essa iluminação improvisada aqui Mas... Vem devagar aqui comigo, Rafael Pra fazer esse unboxing Show, né? Acho que é só isso, pessoal A parte do unboxing é isso Comprei agora, eu dei um upgrade pro 8 Plus Por causa da câmera mesmo Que também o modo retrato da câmera é muito bom Então vai ajudar pra dar um quebra galho na câmera Quando eu não tiver com a minha câmera principal Também eu vou passar um pouquinho da... De algumas fotos, algumas imagens que eu fiz com esse celular E o celular do meu irmão também Que ele já gravou algumas coisas aqui em Miami Agora a gente tá em Orlando, mas ele tava em Miami Então eu vou botar no final um compilado aí De imagens feitas com o iPhone 8 Plus Beleza? Então é isso aí Eu vou configurar o celular agora pra usar aqui nos Estados Unidos E já deixem esse like Se inscrevam no canal E compartilhem o vídeo pra todo mundo ver como é que é o iPhone 8 Plus De dentro pra fora da caixa Beleza? Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend